Em pleno domingo, ali entre 9 e 10 da manhã, à luz do dia, cedo, esse malandro aí, pra não falar outras coisas, saiu pra roubar. E de forma covarde, roubou mulheres. A mãe e duas filhas estavam ali na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Inclusive, essa região, segundo relatos ali da vizinhança, tá muito perigosa. São muitos assaltos, até estupros ali, ocorrendo nessa região. E aí, esse pessoal aí, essas mulheres não tiveram a sorte, nesse domingo, dia das mães, inclusive a Antônia, que tá aqui comigo, ela, tá nas imagens aí, com as filhas dela. Ela tinha ido visitar a mãe dela, lá em Aparecida de Goiânia, passar o dia, quando estavam andando a pé, à luz do dia, ali na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, no Alto Paraíso, foram abordadas por esse bandido na moto. O que que aconteceu, Antônia? Foi tudo muito rápido. Sim, o trajeto lá da minha mãe até a casa da minha irmã, né, foi onde aconteceu o ocorrido. Eu pedi pra minha filha deixar o celular, a pequena deixou, mas a maior não deixou. Então, no trajeto, na metade do trajeto, ele passou pela gente, e eu já tinha relatos dele, o rapaz na moto azul, que estava afetando o roubo. Ele passou devagar, esperou o carro preto passar por nós, e deu a volta e voltou. Quando ele virou a moto, eu falei pra minha filha, vai roubar a gente. E foi fato, ele se aproximou a uma distância, sim, mostrou a arma, falou pra gente que era um assalto, usando palavras, né, de baixo escalão. Além de roubar o bandido, sem vergonha, ainda ficou xingando, ofendendo vocês. E mostrou de morte quando mostrou a arma. E ainda fez ofensas? Sim, sim, xingando, xingando o tempo todo, passa o celular, passa o celular, e na hora que ele se aproximou, que eu vi a arma, eu já erguei a mão, né, uma estava com a compota, então eu erguei a que deu. Aí ele falou pra gente passar o celular, eu falei, tô sem celular, né, e eu realmente tava sem celular. Ele, você tem celular, eu vi no bolso, eu vi no bolso. Aí eu falei, Bárbara, passa o celular. E aí vocês registraram a ocorrência? Sim, chamei os policiais, né, no ato, depois de uns 15 minutos, porque na hora, o susto é grande, a gente fica, né, abalado com a situação. Minha menina, a caçula, né, ficou muito, muito debilitada, abalada, elas ficaram totalmente branquinhas. Eu subi até a minha irmã, deixei o objeto que eu deixava pra ela, voltei, aí foi que eu voltei e chamei os policiais. 20 minutos, eles chegaram e nós registramos a ocorrência. Registrou a ocorrência, a polícia agora aí vai no encalço desse homem, mas a região ali tá bem perigosa. Sim, sim, incluindo ele, faz assalto lá não só com a moto branca, com a bisvermelha também. Ah, tá, tem esse detalhe, Loares, olha só, esse rapaz aí, esse bonitão da cara feia aí, esse bandido que roubou as meninas, ele é reincidente, ele é conhecido ali na região, o pessoal sabe onde mora, inclusive, inclusive ele usa a pulseirinha de pé, né, a tornozeleira por conta de outros crimes, né, teve participação, inclusive, em outros roubos ali na região, viu, Loares? Então agora, que a polícia consiga colocar as mãos nesse bandido. Obrigado. Obrigado.